O rei, foi uma experiência única, né? Porque a gente tinha... Foi uma realização de um sonho, né, meu? De gravar um CD na época, principalmente porque tava na transição do vinil pra fita, da fita pro CD. Entendeu? Então foi... Bicho, foi um barato muito louco. Tipo, a gente gravou um CD na época da fita ainda, entendeu? A gente tem... Mostrou uma fita, lógico, entendeu? Aí, pô, a gente... Pra gente foi... A gente gravou sete faixas no primeiro CD, que foi o Travou Ideias, né? E, pô, no estúdio, eram aquelas fitas ainda grandonas, aquelas de tipo de VHS, entendeu? De rolo, né? É, não é que nem rolo hoje, tudo digital, tal, entendeu? Pô, pra nós foi um sonho. Aí, pô, na época que o rap tava estourando no Brasil, a Discovery. Discovery era a top na época, batia de frente com a Zimbabwe e outros gravadores lá de São Paulo, cascatas, entendeu? Aí aconteceu, pô, a gente ia sair pela Discovery e tal, aí foi, pô, realização num sonho, né? Aí, com o sonho, vieram as frustrações. Por quê? Por quê? Porque a música, ela tem esse lado, né, mano? O lado negro, né, meu? Porque, tipo, a gente... A música nossa tocava, tocava, o pessoal cantava, só que a gente não via o retorno. Mas aí, com o tempo, a gente descobriu que foi erro nosso mesmo. foi desinformação nossa, entendeu? Porque foi, tipo assim, a gente não sabia como que a gente recolhia os nossos direitos. Aí o que aconteceu? A gente ficava procurando, perguntando, e parecia que era uma coisa que era pra ser daquele jeito, entendeu? Porque, tipo assim, a gente não se informou. Aí foi onde veio as responsabilidades com a música, né, mano? Porque, tipo, foi, pô, vocês estão passando informação, mas vocês não têm informação. Vocês não sabem nem como que vocês recolhem os seus direitos. Entendeu? E aí aconteceu. A gente, pô, pegava 6% das vendas de CD e tal, aí a gente ia em cima do genivó, tá? Quem sobrava pra gente. Vamos fazer aí, fazer nosso dinheiro. E ele, naquela, calma, que você conhece ele. Não, não é assim, pô, mas ele não falou pra nós. Mano, vocês têm que correr atrás do ECAD, que é onde vocês vão recolher o direito de vocês. E a gente perdeu muito com isso. Mas muito, muito, muito. Muito, e eu acho assim, acho que ninguém nem sabe. A gente perdeu papo de meio milhão. Muito mais. Porque, é, é papo assim. Explicar pros leigos, né, meu, que de repente estão vendo, estão vendo aqui, não entende o que eu tô falando. pro músico, de zero a dez, quem compõe, é sete. Quem é o intérprete, é três. Isso não quer dizer, é um dinheiro que era recolhido. Numa época, pro ECAD, a gente tinha que se filiar, no caso, como a gente se filiou depois, na Abramos, pra eles recolher, e a gente receber. Só que, como a gente não recolhia, a gente não era afiliado nenhuma, é, nem sabia como era isso. Mas foram anos, foram anos, foram, foram papo de, de cinco anos, né, na, na Discovery, de 98, 97, 98, até 2001, a gente não recebeu, aí aconteceu. E esse dinheiro, é um dinheiro que, se a gente não recolha em quatro anos, eu acho que, você sabe, também, vai pro governo, e foi, e foi na época, que justamente, a gente explodiu, entendeu? Era pra nós estar, a nível nacional. Não digo que a gente, ia estar rico. Mas ia estar melhor, né? Ou, ou, ou não tava aqui. Porque sem dinheiro, mas faz essa bagunça, imagina, imagina que eu, eu vou, entendeu? Entendi, essa questão, ela é a seguinte, naquele tempo, funcionava assim, o teto máximo, de um artista, não importava, se era o Consciência X, se era o Cirurgia, se era o Racionais, se era o Roberto Carlos, era 6%. Sim, a todos. Do disco. dos discos. Dos discos. Só que, os caras vendiam milhões de discos, e por isso que os caras, né? A gente, mas tipo, não, eu entendi, não, mas, entendeu? No lance do E-Card, no lance do E-Card, depois que a gente, se filiou a Abramos, os caras falaram pra nós, os caras falaram, mano, aqui, realmente, se vocês tivessem filiado a nós, vocês tinham pego o papo de, eu lembro, como se fosse hoje, como eu componho e canto as minhas músicas, eu peguei o papo de 200, 300 mil, vamos dizer assim, por baixo. E o Isaac, na época, como a música que explodiu, foi Recanto Obscuro de uma Existência, ele ganhava mais do que o intérprete, ele pegava, e ele compôs outras músicas no disco, ele pegava o papo de meio milhão. Muita grana. O cara falou pra mim, o cara da Abramos, ele falou, o dinheiro que vocês não pegou, não foi pro Genivaldo, não foi pra vocês, porque esse dinheiro era direcionado pra vocês, como vocês não pegaram o prazo de 4 anos, foi pro governo. Rapaz do céu. Pensa nos caras, um cara que foi beber um litro de velho barreira e dormiu. Falei, mentira. O governo tem você, não.